Salve os marinheiros! Você não acha marinheiro triste Você não acha marinheiro só Marinheiro tem seus companheiros Tem a lua, tem o mar e o sol Você não acha marinheiro triste Você não acha marinheiro só Marinheiro tem seus companheiros Tem a lua, tem o mar e o sol Pega o leme marinheiro Não deixa o barco virar O seu barco vai nas ondas, com destino ao alto mar Marinheiro sai de viagem, não tem pressa pra voltar Sua casa é nas ondas, em terra não sabe andar Você não acha marinheiro triste, você não acha marinheiro só Marinheiro tem seus companheiros, tem a lua, tem o mar e o sol Você não acha marinheiro triste, você não acha marinheiro só Marinheiro tem seus companheiros, tem a lua, tem o mar e o sol Pega o leme marinheiro, não deixa o barco virar O seu barco vai nas ondas, com destino ao alto mar Marinheiro sai de viagem, não tem pressa pra voltar Sua casa é nas ondas, em terra não sabe andar Salve o ponto